Deputado André Figueiredo, nesse instante se fala em reforma político-eleitoral. Na Câmara existem três comissões, duas comissões temporárias e um grupo de trabalho discutindo alterações na legislação eleitoral. Essa questão do registro do voto é o mais polêmico, também tem o distritão. Então, o que é que o senhor vislumbra do resultado dessa discussão de reforma política? Edson, nós temos uma comissão que foi formada para elaborar um código eleitoral. São aproximadamente 800 artigos e eu, sinceramente, não tenho expectativa de que esse código eleitoral possa ser aprovado com o princípio da anualidade, ou seja, até outubro, para poder vigir nas eleições de 2022. Mas os trabalhos estão avançados, mas pela complexidade dos temas previstos nesse código, creio eu que será aprovado, mas não terá vigência para 2022. Em paralelo, existe uma PEC 125, onde vários dispositivos estão sendo discutidos para serem inseridos e talvez levar a plenário na primeira quinzena de agosto, dentre esses dispositivos, o chamado distritão, que é justamente o voto majoritário nas candidaturas proporcionais. Por exemplo, aqui no Ceará, se somos 22 deputados federais, os 22 mais votados serão os eleitos e os 46 deputados estaduais mais votados serão os eleitos. É um tema complexo, porque de um jeito ou de outro enfraquece os partidos, por conta de que você, ao não ter mais a necessidade do somatório do voto dos candidatos, acaba desestimulando candidaturas de menor potencial eleitoral. Mas é um tema que, sem dúvida alguma, tem uma receptividade na Câmara. Nós do PDT tiramos um encaminhamento de não apoiar, porque acreditamos que isso por si só não resolve os problemas do sistema eleitoral brasileiro. Mas estamos discutindo e cremos que, em agosto, algumas mudanças no sistema eleitoral deverão acontecer. Uma muito provável é que quem não atingiu o coeficiente eleitoral, muito provavelmente, não disputará as sobras se o sistema eleitoral atual for mantido. Ou seja, em tese, para deputado federal aqui no Ceará, o coeficiente eleitoral são 180 mil votos. Os partidos que não atingissem esse número na eleição passada, podiam disputar as sobras. Caso isso aconteça esse ano, muito provavelmente, ele não poderá disputar essas sobras. Consequentemente, quem não atingiu o coeficiente, não elegerá nenhum parlamentar. Eu concordo. Eu continue. Eu concordo.